Um veículo que havia sido furtado e seguia para a cidade de São Paulo foi recuperado pela Polícia Militar na região Nordeste Mineira. É esse aí, ó. Segundo as informações, o veículo estava em cima de uma carreta do tipo cegonha. Ai, ai, ai. Mas não pode levantar na cegonha para carregar veículo que tem nota fiscal, tudo certinho, documento único de trânsito. Ah, esse aí deu errado, hein, Fantô? É, Nicomécio, foi justamente essa a explicação que o motorista da carreta deu à polícia quando foi abordado. Esse veículo tem uma queixa de furto e estava em deslocamento pela Rio Bahia entre Minas e Bahia, ou Bahia-Minas. A polícia recebeu informação e o que eu estava chamando a atenção era a velocidade do deslocamento, que um carro como esse faz um deslocamento bem mais rápido e o deslocamento estava muito lento. E aí, como que os policiais chegaram a ter o veículo? Pelo sinal do GPS. Esses veículos modernos, igual o seu, Nicomécio, que tem toda uma tecnologia, né? Dá para saber até quando o veículo está desligado, a velocidade, o deslocamento dele, uma série de sofisticações. E aí, os policiais foram fazendo rastreamento até que chegaram no pátio de um poço de combustível na cidade de Pontos Volantes, que o sinal estava lá. E aí, verifica aqui, verifica ali, quando descobriram o carro, ele estava na carroceria, na estrutura de uma cegonha, junto com mais nove veículos, sendo levado para São Paulo. E aí, perguntaram ao motorista, mas rapaz, o que você está fazendo com esse veículo aqui? Ó, deixa eu explicar uma coisa, seu guarda. Isso aí não é problema meu. A empresa carregou, colocou a carga aí, colocaram esses veículos todos aí. Eu só estou apenas dirigindo. Então, vou fazer o seguinte, vamos embora para a delegacia. Levou o motorista para a delegacia, o veículo foi recolhido ao pátio conveniado do Detran, o motorista foi para a delegacia, para ficar à disposição da justiça, da polícia, para poder explicar essa situação. E ele está dirigindo uma carreta com esse veículo na carroceria, né, Comédios? É, Fantônio, cada vez vai ficando mais dinâmico. Dia desse aí, contaram de alguém que entrou em uma garagem e pegou um ônibus, né, Jarão? Hein? É, pegou um ônibus e foi... Agora o outro colocou o carro em cima da carreta cegonha. Ah, Fantônio, não estou aguentando não. Fazer o quê? Amanhã você volta, Fantônio, com mais coisa aqui. Ah, estou te liberando hoje já. Tchau, depois você volta.